Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Tático Uianiense. Vamos lá, Atlético Uianiense. Bom, eu já fui rebaixado, né? Eu vou jogar assim mesmo, vai. Atlético Uianiense tem Márcio, Paulo Henrique, Gustavo, Marcos, Giareta, Dodó, Gil, Joilson, Bida, Wesley e Felipe. Jogo Uianiense tem Vander Hart, Chicão, Polga, Alessandro, Lizar Azul, Edenilson, Paulinho, Beckenbauer, Jorge Henrique, Renato Augusto e Ronaldo. Provavelmente eu vou me contratar aqui, pessoal. Como assim, me contratar? Pegar meu jogador do rumo ao Estrelato e colocar aqui para jogar bola. Porque eu não tenho que fazer mais para esse time, não. Vamos lá. Só cumprir tabela e farmadinha. E ver se eu consigo uma melhor formação para a Série B, porque eu não tenho que fazer, não. O time Zicadasso, né? Vamos lá, vamos lá. Marcou bem o árbitro. Jogou no pagode. Boa. Jogou a bola lá na frente. Esse Vander Hart também é 8,80. Jogo que pega muito, outros que não pega nada. Esse Vander Hart, sabe isso aí do gol mesmo. Pelo menos que o cara não fez o gol. Aí eu vejo se eu encaixo outro esquema tático. Tem que ver se esse time vai render. Paulinho jogou na frente. A bola. Não tem velocidade, vai fazer o quê? Coitado do Ronaldo, velho. Não tem nem culpa nesse time. Quase sobrou para o Ronaldo, hein? Nossa, ferrou. Boa, Vander Hart. Que time vazado, velho. Essa defesa é mamãe mesmo. Fez o passe por entre os zagueiros. Bolão, hein? É isso aí, sem brincadeira, sem brincadeira. Recebeu eleva toda a mesa. Putz, Jorge Henrique roubasse, velho. Esse é na cara do gol. Acabou com o meu tempo. O árbitro atenta ao final da primeira etapa. Que time horrível, velho. Não embala, não joga. Essa é a culpa do técnico ou dos jogadores que só faz aquilo que ele manda. Parece que eles têm um ponto eletrônico na orelha. É o mesmo jogo sempre. A sorte que ainda está empatando o jogo. Aqui tudo como começou. Quase gol, né? Descanteio. Tobeck em Bauer, cruzou, subiu. Uh! Ronaldão aqui está louquinho para fazer um gol. Mas não chegar a bola para ele, vai fazer como? Olha lá, olha o Jorge Henrique tocando tudo errado. Vou fazer uma limpeza boa nesse time, pessoal. Tem um monte de jogador aí que é bom na vida real, mas no jogo são péssimos. E vice-versa, né? Boa, Alessandro. Boa, Alessandro. Boa, Alessandro. Boa, Alessandro. O que aconteceu? Ele inverteu a jogada para o outro lado. Que boa oportunidade para o cruzamento, hein? Zarazul, monstro. Boa, Zarazul. Está vendo? Eu roubo a bola. A bola volta já para os caras, mano. É isso que eu falo, que eu não consigo entender o que acontece com esse time. O time não consegue prender bola, não consegue trabalhar a bola, não consegue fazer nada. Olha lá. Já voltou para os caras. É bate e volta. Todo jogo está acontecendo isso aí. Bate e volta. Se eu não arrumar isso aqui no time, esquece. Não tem o que fazer, não. Pode ser assim, bate e volta. Já vei que o cara bateu mal a falta, hein? Meu, eu chutei uma vez, ó. Esse time é ridículo. O time que eu tenho, velho, ele vai jogar muito mais bola. Pelo menos parece que a zaga eu estou começando a acertar, né? Faltou um ataque agora. Nem foi falta, juiz. Isso é brincadeira, velho. O que é isso? Caseiro pra cacete, mano. Vou pro Ronaldão, vamos ver se decide. Sozinho, não tem milagre, filho. Cruzou, subiu. Ixi. Olha os caras mentirosos pra caramba. Olha, olha o tal do Bida. Ah, mano. Se joga uma piada, velho. Olha o que o cara joga. Até parece que se joga isso aí na vida real, o tal de Bida. Nunca ouvi falar. O cara dribou três, velho. Ele fez um golaço. O time zicadasso. Já tá rebaixado, mas a zica não sai, velho. Zicadasso esse time, mano. Nossa, olha o gol que o Ronaldo perdeu. Tá zicado? Sim, com certeza. Agora é a hora do torcedor rezar. Ainda tem tempo pra qualquer coisa. Nossa, Ronaldo. Ele pode perder um gol desse, velho. O que é isso, velho? Vai, Romarinho. Vai, Romarinho. Nossa, olha o gol que o outro perdeu também. Mano, esse time tá muito zicado. Dois gols seguidos, o time perdeu. Que maluco, velho. Esse time aqui não bala. Não joga bem. Agora vai enfrentar o São Paulo, depois a Portuguesa e o Figueirense. Acabam a temporada medíocre. Ainda consegui somar os pontinhos. Vamos lá. Vamos lá. Ohe, ohe, ohe. Ohe, ohe. Ohe, ohe. Obrigado.